Olá, bom, eu sou a Raíssa, tenho 13 anos e sou do Colégio Durval Ramos Filho. Oi, meu nome é Ana Cristina, tenho 13 anos de idade e essa experiência foi única, eu nunca esperei que fosse ganhar o concurso. Eu sou o Otávio, eu tenho 15 anos, hoje a gente gravou, foi uma experiência nova, eu gostei muito. O Mulecada cantou bem, as meninas arrasaram no backing vocal, na intenção, no deboche. Uma parceria legal, um incentivo muito legal, que vem em uma hora muito boa. Essa criançada está precisando disso, está precisando de sociabilização, orientação, de coisas novas, coisas que jogam para cima, que levantam astral e esse projeto vem nos trazer isso, vem brindar a escola com isso. Então, eu me sinto extremamente feliz em recebê-los aqui dentro e as nossas portas sempre estarão abertas para trazer cultura, trazer arte, trazer essa movimentação que, na verdade, é qualidade de vida e soma muito na formação dessas crianças. Agua da torneira, olha a economia, preservando a natureza com muita alegria. Vamos rebolar e fazer um funk bom, respeitando o ambiente com muita dedicação. Agua tá ligado, tudo é fundamental, vale muito mais que ouro, é incrível, é surreal. Então vem comigo no patinho consciente, aquele que valoriza cada gota do ambiente. Não tem desperdício, é sustentabilidade, bota a mão na torneira com responsabilidade. Vamos produzir a natureza com energia, economizar a água é o funk do...